Comando perdeu o controle do Parque das Palmeiras em Nova Iguaçu, e vamos contar como aconteceu nessa terça-feira. Antes, querem que continuemos com as notícias diárias do Rio de Janeiro? Deixe nos comentários abaixo. Sim, eu quero. Só assim saberemos se devemos continuar com as notícias. Os milicianos ligados ao Grupo do Varão conseguiram voltar para o Parque das Palmeiras no bairro do Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A comunidade entrou em disputa com o comando. Insatisfeitos da milícia do Varão, pularam para o comando e trocaram a bandeira do Parque das Palmeiras, usando mais de 20 bicos que foram levados do do Grupo do Varão. Após uma madrugada de confrontos, os integrantes do comando recuaram do Parque das Palmeiras e foram reagrupar entre as comunidades do Complexo do Grão-Pará, um dos redutos mais fortes do comando no munícipe. Provavelmente foi uma estratégia momentânea, e podem retornar a qualquer momento para disputar o controle da comunidade. Pode ser que nos próximos dias, os amigos do Grão-Pará vão dar uma condição, e vão ficar martelando nos domínios que o varão tem pela cidade.